Música E salve rapaziada, estamos aqui para mais uma apresentação de mais um mod top pra vocês E to ai com a galerinha, com o Paulinho e com a granola do americano E ai americano, tranquilo? Tranquilo Renan E ai Paulinho? E ai Renan, beleza mano? O Paulinho falou com uma vontade, beleza mano? Uma felicidade Uma felicidade, é É que ele não jantou ainda, deve estar com fome né, coitado? Já jantei, já jantei, já quero sobremesa, só que sobremesa não tem, então por isso que eu to triste Ah, então por causa disso você ta triste então, tá no gordo, vou te contar viu, eu sei como é que é É uma porra Mas galera, é o seguinte, a gente ta aqui hoje com esse mod dessa coletadeira aqui Que ela é uma série especial ai que a New Holiday lançou ai né Paulinho? É verdade E ela, porque a empresa, o nome New Holiday na verdade a empresa né, completou 120 anos ai né, é isso? 120 anos isso É, 120 anos ai que existe a marca ai da New Holiday, então eles lançaram essa coletadeira aqui diferenciada, pode ver que ela é bem diferenciada pra caramba, CR 7.90 Caramba mano, isso é daora E galera, a gente vai fazer aqui, a gente vai colher esse milho aqui com ela galera Eu nem sei se a minha ta ligada aqui, deve ta desligada Não, agora eu liguei ela Não sei quem fui Quem que desligou minha coletadeira? Não sei quem fui Tem que ser o Paulinho né rapaziada, vambora mano Eu falei que não sei quem fui Ah, beleza, beleza Mas galera, é o seguinte É ontem Ih rapaz, porque a coletadeira ta colhendo a 8 por hora aqui? Ahhhh Aqui ta 10 Aqui ta 8 Aqui ta 10 Ué? O que que é isso ai americano? Ta roubando ai Ele põe Eu acho que ele põe o motor mais forte pra dele hein Não, pior que não Não, porque ele não ta te igualando velho O multiplayer que ta bugado ta marcando 8 mas ainda ta na verdade colhendo a 10 É multipray, é multipray Ué? Será que bugou o velocímetro ali digital? É o multiplayer que é bugado Ah, deixa eu ver aqui Pera ai Deixa eu ver se aqui ela ta marcando É pra você ver o americano ele não te passa Ele não passa Não, ela ta ali marcando a 8.2 ali de velocidade É mano, é o que marca no velocímetro Marca na painel da coletadeira mano É agora ta 10 ali também Ué vai entender Eu não ta entendendo mais nada Agora deu 10 por hora na minha A minha também Também que variando ali eu não sei porque Mas o americano ta vindo ali atrás ali ó Ih a coleta no milho Tá bom hein O americano faz umas curvas e tal Aqui o Renan fazendo coisa ali na frente É o Renan não consegue manter na linha Fica quieta ai que eu to fazendo o meu serviço Se não atrapalha é meu Meu trabalho aqui rapaz Ah fica atrapalhando Eu to trambaleando aqui Deixa eu trambalear aqui rapaz Olha ai Ela é bem Mano, ela é bem curtinha né velho Meio que compacta É que nem aquela jorandise É porque ela é a 7.50 né Se você der esse ponto 90 aí É 7.90 Aqui 7.50 É 7.50 Olha o cano dela Olha o tamanho do cano dela rapaz É velho É o tamanhozinho só Olha o tamanhozinho Olha o tamanhozinho É 7.90 velho Pra você que era 7.50 Eu acabei de falar no começo do vídeo É mas você tem que ver uma coisa velho Eu to dormindo Você ta dormindo? Eu to cansado É ao contrário É porque você ta dormindo É porque ele quer assistir a La Casa de Papel 3ª temporada É Eu já terminei a série mano Peração Os caras todos desvumidos Estão assistindo com Netflix aí E eu querendo assistir não tem Relaxa que não é só você não Renato Aí Netflix Patrocina nós Patrocina nós Patrocina família gamer inteira mano Patrocina nós aí Com pacote da família aí Que nós já ta satisfeito Já era Aí todo mundo tem Pra família gamer inteira Pra mim pro americano É aí ó O Renan Ah não mano Eu queria assistir velho Renan Ah E só lembrando aí Link pra download E os créditos também Vai ta tudo na descrição né É isso aí galera Link pra download dela E os créditos De quem é o autor do mod aí Claro né Vai ta na descrição aí Beleza Quem quiser ta batendo aí Oi Eu acho massa essa corredeira Porque você pode colher na câmera interna Que você consegue pegar os dois canos da plataforma mano É verdade Eu to percebendo aqui Eu gostei por ti pra caramba por causa disso E a colheita de soja Será que é desse tamanho a plataforma também É É Quantos metros Deixa eu ver 24 dividido por 16 Deixa eu ver aqui Renan Mentira Não sei não Beleza Outro falando É É 6 metros ou não Ó E Mano eu não sei não Mas eu acho Quantos que ta a plataforma da Dungear que eu tenho lá na nossa série Fazendeiro de sucesso 49 mil e pouco Quer ver Acho que tem 49 mil e 500 Não Eu to falando em comprimento Ah 7.6 Ta quase o mesmo tamanho parece né É Um pouquinho menor É um pouco menor É De 12 pés Bora fazer a cabeceira aqui ó Pra dar certinho Senão não vai bater nessa grade toda hora Não Eu sei Por isso que eu to virando aqui ó Americano Granola Ah Não sei Vai que ele vai virar ali e vai embora Rapaz esse aqui é motorista rapaz Motorista de Fusca Oh Não é querer O pior que meu pai tem um Fusca mesmo Tem que tomar cuidado pra não encostar ali pra não pegar um teto não Mas tamo Ô O Americano Oi O Americano Quer dizer O Renan não é pelo de Fugue não véi É de Fusca mesmo É de Fusca Não é lógico Os de Fusca que é raiz rapaz Tem que acarcar com os dois pés embreade pra poder engatar Pera aí Pera aí Só vamos falar uma coisa aqui dessa coletadeira Sabe aqueles pitbull quando nasce Ahn É igualzinha essa daqui Essa que é o Fiote da 1090 Esse aqui é o Fiote Ah é isso ai Paulo É os filhotinhos então É os Fioteinho Aí você consegue descontar o de lá você vai ver Essa daqui também é o Fiote da 9080 É isso Ô mano Dinossar ela logo com o farm em 19 Pera aí Ah o bichão é bonito de maracão Eu acho bonito mano Olha aí essa imagem aqui Eu usava ela muito no farm em 15 Paulo As 3 quilos da 10 Opa Americano deixou ali com alguém hein Pera aí Mas o minho barbeiro Americano colhe na câmera interna mano Alinha numa linha ali ó E vai embora Ó Uma linha né Desceu o rio Rapaz do céu Desceu o rio Desceu o rio Desceu o rio Que joga aquele joga É mano Espintar eles Ô já tá 75% mano Ai véi 72 a minha Ah não 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 mas tá Mas tá gostoso de colher com essa colheitadeira mano Dá graça mano Dá Pior que dá galera Alinha Alinhando uma linha aqui Tá descendo o rio Ó Tá 78% Quem vai ser o maluco Que vai lá buscar o caminhão Ah não O americano não tá conseguindo alinhar Ô Quem que é o doido que tá virando aqui É americano Ah tem que ser americano Olha lá Olha lá Olha lá É eu primeiro São os Navaia Não sabe Não sabe Não sabe o que é por ordem não mano Ô Para com isso daí rapaz Os caras não sabem trabalhar Não espera Ô Renato Eu busco a bazuca Eu busco a bazuca Beleza Renato Busca lá então Ó Tratorzinho vai sofrer um pouco Tá difícil esses caras aqui viu Rapaz Eu tô acostumado Sabe com o que Ô Paulinho Ah Aquela sede lá Que era do Sonerso Ah Lembra aquela Terrona aqui Que não emendou Nossa Eu tô lembrado Que agora tá dando Mão da nostalgia Quando a gente acaba na live Saudade Saudade Eu tenho aquele backup ainda Depois vai ter que Passar mano Eu nem sei plantar Mas eu tenho E aí beleza Aquela sede zona grandona Lá no campo 3 né Nossa Deu mó trampo Pra não é fazer aqui lá hein Foi meses fazendo E não é perdeu Perdeu não mano Tá aqui guardando meu HD Algum lugar aqui Eu só não sei onde que tá mano Mas tá guardado Ele perdeu ou mata o Renan Matar eu O seu Nerd também né Deu pra ele guardar também Ah então tá de boa Mas eu não sei se ele guardou Aí ele dá um porém Ah então ferrou Ô mas sério Tá gostoso galera De colher com essa coletadeira aqui mano Pra quem tem volante aí Gosta de jogar na câmera interna aí Pra simular o máximo velho Tá muito bom velho Você tem a visão ampla aqui da Eita a coisa não pegou aqui não Parabéns America Ah mas também encheu também Como que ela vai correr Eita pega encheu mesmo mano Só que ela não ergue a plantaforma 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 Eu vou pegar uma bazuca mesmo E uma vez só Pera aí Vamos fazer o combo O meu já tá aqui parado aqui No negócio aqui É isso Isso vai dar merda Tô proscentendo aqui Isso vai dar muita merda rapaz Eu vou lá buscar o trator Cadê o trator Nossa senhora Tem um veio um ali Que vem fazendo uma cobra ali Cê tá doido Não fui eu Cadê o Paulinho Foi lá buscar Eu tô aqui já Tô chegando Tá onde Nossa ele tá lá do outro lado Ele é lá onde ele tá galera Você tá doido Galera, vou dar um cortezinho aqui, na hora que ele estiver chegando aqui a gente volta aí, beleza? Puta que pariu, cara velho, essa porra não anda, eu colo aquele pra passar raiva, velho. Porque ele não comprou mil várias essa porra, ou o JCB, 73 por hora, eu botei isso aí pra passar raiva, velho. Ah, meu Deus do céu, você precisa fazer um bazucamento rápido, essa porra dá 20 por hora. Americano, você tem noção que essa bazooka precisa de 340 cavalos pra puxar ela? Pois eu botei pra esgoelar, velho. Tá, porra, o trator de janeiro tem fumaça preta nesse trofamento, mano. Meu negócio. Ah, mano, não tem como dar risada, velho. Coitado, daqui a pouco você vai tentar parar o motor. Não, o Paulinho, ele é o que mais reclama, você viu, ele reclama do mortandela, ele reclama do... Americano, você concorda que tem que tacar fogo no mortandela? É, mas a galera falou pra pôr você junto. Tá despejando aí, ó. Ô, Americano, você tá empurrando aí, rapaz, o que você tá fazendo? Pera aí, deixa eu lhe batutar, velho. Rapaz, é instantâneo aqui, velho. É miojo. É miojo aqui, mano. Renan, toca pra frente aqui pro Americano conseguir descarregar. Eu tô indo, eu tô indo, tá saindo já. É miojo, velho. É miojo, velho. Galera, o bagulho, você dá um estrala assim, né, descarregou, mano, que que é isso? Tá que nem aquela CR-1090 lá que nós colheu lá no Matupiba, mano. Você tá doido, velho, não, mas é muito mais rápido do que ela, velho. Não, mas é que ela lá tem... Aí, ali, ó. É que ela lá tem quase o dobro da capacidade dessa daqui, né, mano. Eu sei, mano, mas você viu, tipo, um estralar aí de dentro, o negócio já... Mano... Então, a bazuca já deu 22 mil. Caramba, também três coletadeiras, né? É quantos? Mas nem viu quantos que é a capacidade dela. É nove mil e pouco. Nove mil e pouco? Nove mil e pouco, porque duas coletadeiras deu 18 mil. Caramba! Mas, velho, você tá doido, mano. Nossa Senhora, mano, o negócio é muito rápido pra desesperar, velho. A capacidade dela, Senhora, é de 9.500 litros. Aham. Sabe o que que é isso daí, Paulinho? Aham. É que tem dois motores. Aham. Um pra... Um pra... Pra máquina e o outro pra descarregar. Aham, é? É, ó. Ele não entendeu. Ele não entendeu ainda. Ele não entendeu ainda. Eu entendi. Eu não entendi. Ele não entendeu ainda. Sai o que que fizeram, Renan? Aham. Tá cara o óleo de galinha. Beleza. Manha de galinha que tem aqui dentro. Eu não sei, Renan. Eu entendi. Eu entendi. É referente. Eu entendi. É referente de dois motores. É. É porque tem dois motores, pô. Respeita. Olha aí, rapaziada. Pra quem quiser um serviço rápido aí, ó. E bem feito aí, ó. New Holland. Pega New Holland aí, tá? Não, não é New Holland. É New Holland. Mas não contrata o funcionário que tá dentro, entendeu? É. Isso. Você pode contratar eu qualquer 500 conto aí por mês aí, né? Não, não confio não. Você confia? Não confia, mano. Confia, Paulinho? Eu não. É louco, rapaz. É o melhor motorista. Você pode até contratar, mas você contrata o lugar de luz, assim, pra ficar os postes perto. É. É porque... Contrata a prefeitura pra cortar as árvores. É, galera. Mas vocês não estão entendendo uma coisa. Isso daí ele tá falando pra ele. É pra quem contratar ele. O Renan. É pra quem contratar ele. Ele já tá dando papo dele. É pra contratar o Renan. Eu e a América tá falando do Renan. Do Renan. Tá falando... Ninguém de nós se ofereceu pra trabalhar. Não, não. Não, não, não. Imagina. Você falou... Você falou que não era pra contratar os funcionários que tava dentro. Então, mas o Renan falou pra contratar eu. Sabe por quê? É porque... Não tô entendendo mais nada. Sabe por quê, Americano? É porque ele é vagabundo, cai de pau e não gosta de trabalhar. Entendeu? Ai, o Renan gosta muito. Eu gosto. Eu tô aqui trabalhando. Todo dia eu tô aqui. Tá, tá. Aí eu... Você tá dormindo lá. Então... Babando o travesseiro na La Casa de Papel. Então... Eu tô trabalhando de ser vagabundo. Beleza. Aí entendi tudo. O cara tá trabalhando de ser vagabundo. Não, beleza. Beleza. Aí não precisa nem... Não vou nem comentar mais nada, né? Vou até ficar na minha aqui. O cara já próprio se entregou ali e eu não vou nem falar nada. O Renan, pode se entregar também, velho. Eu falei isso daí pra você se entregar também. Foi o seu incentivo. Eu não, ué. Eu sei que tá falando aí que você é. Eu não sou igual ao seu, ué. Isso é, Americano. Mas não tô entendendo mais nada disso daqui, mano. Eu sou trabalhador. Esse terreno aqui tá tá errado, mano. Eu tô... Por que ele tá errado? Olha o Renan deixando praia, Americano. Daqui a pouco eu tô lá no meio do... Do... Do asfalto. Vem, o Renan deixou um filete, velho, pra trás. Daqui a pouco eu tô lá no meio do asfalto, velho. Porque o terreno tá fazendo oito aqui, velho. Renan, sabe o que que eu não achei aí? Sabe o que que eu não gostei dessa corredeira também? Por... Por lento? Hã? A distância do retrovisor que você tem que... Que você tem que virar a câmera. Ah, é verdade, verdade. Isso daí deixou um pouco meio a desejar, né? Porque você tem que tá virando o pescoço toda hora. Isso daí dá torcicólogo depois. Torcicólogo? É, ué. Tá cobrinha de junta. Junta tudo e joga fora. Junta tudo e joga fora. É isso. Ainda tem que ficar virando aqui o pescoço. Ontem com aquele mar, sei lá. Aí me deu um torcicólogo. Não. Rapaz do céu. Não, 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 não. Aí hoje tem que pegar a colherdeira também. Ninguém merece. Deu um torcicólogo porque você não... Você não é acostumado a trabalhar com trator de pataformado. Só gosta do... Dos gabinados, lógico. Dos gabinados. Tudo mastigadinho na mão. É, velho. É, claro, rapaz. Tem que ser, ué. Aí, gente. Os tratoristas do Nutella, ó. Já pega trator de gabinado de cara. Aí depois... Rapaz, respeita aqui que nós já... Voou no barranco com o CBT sem freio. Você tem que aceitar uma coisa, Renan. Os pataformados não precisam gastar bateria pra ter ar-condicionado. É isso aí. Pô, pra quê que existe alternador? Alternador? No trator. Alternador? Pra tacar fogo. Tacar fogo na sua cabeça, só no fogo. Eu não tenho cabelo. Pra ver se mata os peões. Eu não tenho cabelo, então não adianta porra. Não tem mesmo. Já tacaram fogo? Não. Não. Não, é? É o calor. Eu rapei ali, Renan. Rapei. Tava calor, eu rapei. Aí veio frio, sabe? Pra ajudar. Ah, então tão avisando você, então. Ah, o Renan deixou uma faia aqui, olha. Renan deixou um filete. Eu deixei nada aí, não. Não deixei nada. Eu vou reto aqui. Deixou um filete ali, Renan. Não deixei nada. Vou reto aqui, pra corrigir isso aqui. Eu também tô corrigindo as faias do americano também. Olha lá, olha lá. Olha lá. Depois fala de mim. Sim. Mas olha aqui. Mas o Renan também tá deixando bastante faia. Tô não. Tá sim. Olha lá onde eu levei ali pra ver se tem falha. Lá atrás tem. Lá atrás. Lá atrás porque o terreno tava ruim. No retrovisor aqui dá pra ver a faia. Lá atrás porque o terreno tava ruim. Renan, desculpa. Ah, desculpa. É verdade, rapaz. A desculpa aí, americano. Ah, a desculpa dele é isso aí. Respeita, rapaz. Tem que respeitar. Olha aí. O que? Nossa, já tá enchendo de novo. 90%, velho. Ah, já. 79% do meu tá. O meu já tá 91 aqui. Ô, Pauline. Oi. Você vai ter um... Ah, esqueci o nome da palavra. Mas um alívio. Por quê? Porque a gente tá na descida. Pra você pegar o Star aí de novo e descer pra cá, vai ter um alívio. Não. A gente tá na subida. É, aqui é a subida, americano. Não, vai descer lá de cima pra cá. Não, tô falando de descer de lá pra cá. Pauline, pega e fala o seguinte. Eu não tô falando de... Na hora do você descer, você engata a última marcha da Tratória. Acelera até voar biela pelo escapamento. É isso. Aí com o resto você chega aqui. Aí chega só com a capota do Tratória. Aí já encheu aqui a plataforma no Erg, beleza. Não, dura isso, né? Eu vou lá buscar já o Star. Aí o outro vem de ré aqui, ó. Bateu na minha plataforma. Para aí! Eu vou lá buscar o Star. Não, não acabou. Eu vou lá buscar o Star. Busca lá o Estrala. Eu vou lá, vou lá. Busca lá o Estrala. Tá. Eu vou tá abrindo aqui o cano aqui, né? Eu vou deixar aqui. Eu vou aproveitar aqui. Eu também já vou deixar aqui. Já encheu aí? Aqui não. Ah, beleza, então. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Lembrando aí do load do mod. Tá na descrição. E os créditos do criador também. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. O Paulinho vai trazer o Estrala lá pra nós. É isso daí, Americano. Obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. Valeu, Paulinho. É nóis, senão. O Paulinho tá querendo meter fogo na sua frente ainda, rapaziada. Não esqueci ainda não. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.